Aê! Oi Jô! Oi Jô! Fala aí Jô! Se passa pro teu pai! É, se passa pela porra ele viu o barato aqui não, que ele põe que ela não vai dar aula pra igreja? Não, mas basta! Vai pra lá pro cabelo! 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 Só tem a cara de crente mesmo! Pessoa? Vai ter a mania de querer logo mostrar pros outros? Mas tu passou o Marc Antônio? Marc Antônio eu ouvi, depois eu ouvi primeiro né? Você acha que eu sou fofo? É, eu ouvi logo, falei, vou ouvir logo o resto! Pra confirmar né? Sei lá, depois eu passo a música pro meu pai e eu falo na igreja! Puta merda! Aí! Aí! Ai caralho! Ai caralho! Ai, vai tá me enganando pra legal! A gente pode mijar na calça de álcool! Tá bom! Um mijo toda hora hein! Ai caralho! Tchau, tchau.